Povo, hoje eu tô aqui com um negócio mais louco que a galera fez, que é o Tails Get Trolled. Muita gente tem pedido pra jogar e tá aqui. Nós vamos enfrentar o Shadow e várias outras coisas atacadas desse modinho insano. Espero que vocês gostem, pessoas. Vamos lá, antes de nós virmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada, não estão gostando aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Tá aqui, Tails é trollado. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Olha aí, Side Stories, Options, Official Comic e Tails Get Trollered. Meu Deus do céu. Tá, esses dois a gente já jogou. Eu vou jogar só o que eu não joguei. Que é esse aqui. Ou tem que jogar os outros também, não sei. Vou jogar esse aqui. Sei lá. Ih, o Sonic tá pito. O meu amigo trollou ele. E olha aí. 3, 2, 1, go. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ué? Mas eu apertei certo! Mas eu apertei certo! É o espaço que é pra apertar! Música gigante com uma seta que não pega direito! Música gigante com uma seta que não pega direito! Música gigante com uma seta que não pega direito! Música gigante com uma seta que não pega direito! Música gigante com uma seta que não pega direito! Tá, 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 tá! Boa, Shadow! Mata esse moleque mesmo! Eita, caraca! Girlfriend pistoleta! Vamos embora! Sou eu que comando ele! Olha que perdedor, seus idiotas! E olha lá! Ah, é só aqui! Tá bom! Que? Vocês estão chapados, velho! Deus do céu! Sonic e chapados! Eles estão fumados! Tchau, tchau, tchau! Meu Deus, que errado, velho! Senhor da Kansi! 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 Meu Deus! Nossa, aí os caras estão passando mal mesmo! Meu Deus do céu! Nossa, que... Ai! O que que tá acontecendo? Não fume crianças, por favor! E olha lá! Sonic roxo! O que é isso? É o Sonic por trás do ruim? 3, 2, 1, 4! Meu Deus! É o Sonic por trás do metal! Vamos embora! Isso! O que é isso? É o Sonic por trás do metal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom mesmo Muito bom mesmo Muito bom mesmo Tá, tem Side Stories Girlfriend Select Eia lá Haha 3, 2, 1, go Sonic do Drip Agora se instala no território natural Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti